Composições e arranjos muito grandes necessitam de páginas que podem servir simplesmente como uma capa ou contendo instruções ou bulas para execução e instrumentação da peça. Existem dois casos onde podemos inserir páginas em branco no Sibélios. O primeiro é quando queremos inserir uma ou várias páginas antes da partitura. Para isso, vá até a guia Layout. E na parte Document Setup, clique sobre Title Page. Na nova janela, você pode escolher quantas páginas deseja criar. Pode inserir o título e o compositor da obra. E escolher se quer que apareça o nome da parte cavada. Nesse caso, aparecerá Full Score, pois estamos visualizando a grade. Para que apareça nas partes cavadas, você deve inserir a página de títulos separadamente. Todos os parâmetros dos textos podem ser modificados na aba Text. O segundo caso é quando queremos inserir páginas em branco no meio da peça. Isso geralmente acontece na separação entre movimentos ou partes de uma suíte. Para isso, clique na barra de compasso que finaliza a sessão desejada, pois a página será inserida após esse compasso. Vá até a guia Layout. E na categoria Breaks, clique no botão Special Page Break. Nessa janela, você pode criar páginas em branco ou simplesmente separar os movimentos em páginas diferentes. Para criar páginas em branco, marque a opção Blank Pages. E ao lado, escolha quantas páginas deseja criar. Se quer modificar as margens da nova página para que fique igual à primeira página, clique no botão Margins. E se deseja modificar as margens das páginas seguintes, marque a caixa After First Page e coloque os valores desejados. Se você não modificar nenhum valor, as páginas seguirão o mesmo layout quando abrimos um documento novo. Depois de criar a página, tecle Ask para sair da seleção de compasso. Para criar textos nessa página em branco, você precisa inserir uma categoria especial. Vá até a aba Text. E nas opções de texto, procure pela categoria Title Blank. Escolha o texto a ser inserido e clique na página em branco. Escreva o texto desejado. Os parâmetros desse texto também podem ser modificados na aba Text. Se você deseja apenas separar os movimentos em páginas diferentes, marque uma das duas opções para reiniciar a música na página da direita ou da esquerda. Esse parâmetro está ligado às viradas de página. Clique em OK. No próximo vídeo, mostraremos como resetar as configurações do final de um movimento e início do outro. Bom trabalho a todos!